Super Bowl gente, o novo mapa no Istanbul Guys, é bom rapaz, eles fizeram parceria com a NFL mano, é praticamente a versão número 2 do Spingo Loud, é, eu acho que eu acertei o mapa, se eu não tiver enganado né mano, olha, tem até, olha aí nas plaquinhas ó, camisa 00, jogadores de futebol, olha a bola aí ó, a bola oval né, do futebol americano gente, mano, comenta o que você achou desse novo mapa rapaziada, comenta aí o que você achou, já jogou nesse novo mapa, pô, não consegui fazer burrinho aqui mano, ó o canguru ali ó, conseguiu, olha só mano, olha só velho, olha só cara, tentei a trava ali de fazer o gol do futebol americano né, o Chonchurau, 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 não sei nem como é que se diz mano, mas eu tô classificado gente, tô classificado, bom, vamos tentar ganhar né, pra fazer bonito pro vídeo, vamos tentar ganhar, pra terminar com o vídeo com chave de ouro né mano, o bombeu, 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 o mapa das bombas aí, oi Sofia, agarrei a Sofia aqui, tudo bem Sofia, não mata a Sofia não mano, eita, 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 olha o canguru, eita, passou o rasteiro aqui mano, ah canguru miserável, passou o rasteiro em mim véi, Oh 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 oh! oh ohihi! Ah oh hi man! Matou eu e ele véio! qual a lógica? É falta de remédio!